Aqui eu vou mostrar o nosso vestido de viscose, que também é tamanho único, mesmo proposta do de alcinha. Aqui na parte de cima ele é como uma camisa, então ele tem botõezinhos que fecham desde aqui de cima até a cintura. E aí a saia dele é lisa, sem botões. O punho tem um elastiquinho. E é isso, o comprimento dele é um pouco mais mídia, ele não chega a ser longo, tá vendo? E aí é super fácil de mudar a proposta dele, né? Aqui eu coloquei com o cintinho, só pra vocês verem ele já, assim, acinturadinho. Eu vou colocar uma outra cor agora, e mostro de uma outra forma aqui na parte de cima, pra vocês verem como faz diferença. Ó, ele agora todo fechadinho até em cima, e sem o cinto. Eu acho ele uma graça pra usar dessa forma também. E aí, óbvio, eu poderia estar com uma botinha, eu poderia estar de sandália, eu poderia estar de mule, poderia estar de papete, dá pra brincar bastante. E aí o cinto também faz toda a diferença, tá vendo? Pra quem tem a necessidade de acinturar, mas aqui dá pra vocês verem o quanto ele sobra de tecido, ó. Tem muito tecido sobrando. Eu tenho 70 de cintura. E aí o cinto também faz toda a diferença, tá vendo? Pra quem tem a necessidade de acinturar, mas aqui dá pra vocês verem o quanto ele sobra de tecido, ó. Tem muito tecido sobrando. Eu tenho 70 de cintura. E essa tampa é simplesmente maravilhosa. E só uma sugestão com o cinto também, e aí dessa vez eu coloquei um colorido. Também dá pra brincar dessa forma. Esse vestido eu também já mostrei por aqui algumas vezes, mas como essa estampa é nova, eu resolvi mostrar mais uma vez. Aqui deu pra ver bem. Verde com off-white, tá vendo? Tá lindo, tá muito lindo. Os botõezinhos fecham aqui até a cintura. Tem tamanho único, mas é uma modelagem grande. Então, pra quem é pequenininha e não gosta dele tão largo, é só acinturar com um cintinho. E se você é bem maior, ele certamente vai dar certo, ó. Tá vendo? Tem bastante tecido. Os botõezinhos todos abrem, então pra quem tá amamentando e pra quem tá grávida, ele é uma opção legal também, porque como tem a modelagem grande, ele dá certo. Não é uma peça que a gente fica desconfortável depois, né? Com quilinhos extras. E é prático pra conseguir amamentar. Aqui no punho ele também tem um elastiquinho, o que também deixa ele mais confortável, porque não é uma manga que a gente precisa ficar puxando o tempo inteiro, sabe? Ela fica no lugar que você realmente quiser que ela fique. Comprimento midi, eu mais suíço 65 pra quem gosta de saber. Tá muito fofo, né? Aqui uma outra proposta. Eu tô com o mesmo vestido, dobrei aqui a golinha, ao invés de deixar ela pra fora, eu guardei ela pra dentro, deixei os botões todos abertos pra transformar nesse decote mais profundo, tá vendo? E aí eu coloquei com o cinto faixa pra deixar bem marcadinho na cintura e pro decote ficar no lugar, né? Se eu usasse ele decote profundo sem cinto, não daria certo. Fica uma graça. E aí dá tranquilamente pra usar ele numa proposta mais noite também. E se eu estivesse com uma sandália, com uma bota, muda tudo. Aqui pra quem gosta das sobreposições, coloquei o vestido azul marinho, mesma modelagem desse que eu mostrei pra vocês, e coloquei a nossa camisa de chifon por cima. Tem esse bolso mais larguinho e a modelagem mais ampla. Então por ela ter a modelagem mais ampla, eu consigo usar ela em cima desse vestido, principalmente por conta da manga. Como ele é um vestido com mais tecido e com a manga mais larguinha, se fosse uma camisa muito certinha no corpo, não daria certo. O tecido de baixo ficaria muito enrugado, sabe? E nesse caso dá tranquilamente. Eu adoro brincar de sobreposição. Aqui eu ainda colocaria por cima uma jaquetinha e brincaria com essas duas alturas de comprimento aqui da camisa com a jaqueta, sabe? E se você gosta de deixar a cinturinha, é só, cinturinha marcada, é só você fazer um nozinho aqui também. E aqui, pra quem gosta dos looks mais ousados e mais fashionistas, eu coloquei esse nosso moletom por cima da camisa ainda e em cima do vestido. Quem me segue viu que esses dias eu postei no feed uma foto do meu vestido de oncinha com um moletom tipo esse, só que preto. Tudo bem que na foto vocês também não conseguem ver que é preto, porque a foto era preta e branca. Mas enfim, eu gosto de brincar dessa forma também. Acho que fica super cool, sabe? Super moderno. Esse moletom a gente só tem um. Última peça, ele veio como tamanho único e tem essa proposta de ser mais largão mesmo. Então eu vou até deixar aqui, se vocês querem que a gente receba propostas parecidas com essa, porque eu sei que não é todo mundo que usa. E a gente prefere sempre ter peças que se encaixem mais pra todo mundo. Não é uma peça que a gente trouxe, mas se vocês quiserem a gente consegue fazer pedido ainda. Essa estampa a gente já tinha recebido no outro modelo, na verdade acho que nos dois, né? No de alcinha e no de tassel. E aí dessa vez a gente recebeu nesse daqui, que é o que tem botãozinho até a cintura. O legal é que esse aqui dá pra ver realmente os detalhes da peça. Ele é um vestido de viscose, modelagem bem ampla, tamanho único, e que dá certo pra todo mundo. Eu sempre digo, se você é pequenininha, é só você colocar um cinto pra deixar a cintura mais marcadinha, se você gosta de deixar. Se não, dá tranquilamente pra usar ele todo larguinho. Também é uma peça que dá certo pra quem tá grávida, porque tem bastante tecido, tá vendo? Então dá tranquilamente. E ele é legal porque tem os botões aqui até a cintura, então depois você também consegue usar pra amamentar. No punho ele tem um elastiquinho. E é isso. Eu vou colocar agora uma sobreposição e com um cinto pra vocês verem. Esse vestido de viscose é o mesmo que tem o fechamento de botão aqui até a cintura, e no restante só a saia com as camadas. Coloquei com o nosso cinto de couro, que também é novidade. Ele tem essa modelagem bem clássica, bem tradicional, então é uma peça fácil de dar certo pra todos os looks, né? Quando o cinto tem mais informação, acaba limitando um pouco. Esse é bem fácil, bem como o de camurça, né? Não tem muito erro. Então a gente recebeu ele em várias cores, e ele é tamanho único, e aí você consegue fazer mais ou menos furos se for preciso. O vestido tem o elastiquinho aqui no punho, pra quem não conhece ainda, e a golinha é tipo camisa mesmo. E aí você consegue brincar de ou usar ele todo fechado numa outra proposta, ou deixar ele inteiro mais aberto. Dá pra usar de várias formas também. E você também consegue colocar blusa justinha, a golinha mais alta por baixo, em dias mais frios, sabe? Aqui, pra quem gosta de visualizar, continuei com a segunda pele, tá vendo? Poderia estar com uma botinha pra ficar com uma cara muito mais invernal também, e poderia colocar um cinto pra cinturar da mesma forma. Quando eu coloco blusa de golinha mais alta, eu gosto de deixar os botões todos abertos, mas aí fica a seu critério também, se você quiser deixar mais fechadinho, também dá certo. E aí esse vestido, o mesmo que eu mostrei no Poá, foi o Poá que eu mostrei, liso a gente recebeu azul marinho, verde militar e preto.